Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer, Juca! Uou! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui no Museu da Imaginação em São Paulo para brincar, me divertir e explorar muito usando a imaginação! Vou falar imaginação? Agora eu vou entrar imaginando que eu sou um avião! Uou! Que demais esse brinquedo! Olha, ele é todo feito de cordas azuis e verdes! Já sei! Eu vou escalar esse brinquedo como um animal que adora subir em coisas! Esse animal, ele faz mais ou menos assim! Miau! Sim, um gato! Eu estou no topo do brinquedo! Uou! Uou! Que demais! Uou! Agora eu vou continuar explorando esse brinquedo! Um túnel! O que será que eu encontro lá do outro lado? Uou! Uou! Chegando! Chegando! Uou! Achou! Eu cheguei num canteiro de obras! Ah, numa área de construção! Já sei! Agora eu sou um construtor! Uou! Uou! Um carrinho cheio de tijolos! Temos tijolos na cor laranja e na cor amarela! Já sei! Vou construir um muro! Uou! 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 Tch, 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 tch! Uou! Um muro para terminar de construir um tijolo! Uou! Uou! Dois tijolos! Uou! Três tijolos! Uou! E quatro tijolos! Uou! Uou! Pronto! Como na construção, às vezes nós precisamos destruir algumas paredes para abrir espaço para novas coisas, Agora eu serei uma bola de demolição! E vou destruir este muro em três, dois, um e... Isso é muito divertido! Opa! Muito cuidado! É sempre preciso! Por falar em cuidado, várias peças e aqui eu tenho várias engrenagens! Elas giram! Uuuu! 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 Eu tenho engrenagem na cor azul, rosa, vermelha, amarela, verde e roxa! Já sei! Se eu colocar uma engrenagem aqui, através de uma eu faço as três girarem! Vamos ver? Vamos construir! Uuuu! Tic-tac, tic-tac! Agora, pequenos ajustes com o meu martelo! Toc-toc! 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 Vamos ver? Uuuu! Uuuu! Ela vira! Que demais! Muito legal! Uma casinha! Uuuu! Estou agora na minha casa! Vou trabalhar no escritório, comer comida e assistir TV! Uuuu! Que divertido! Uuuu! Isso é muito legal! Uma bola vermelha! Eu acho que eu preciso colocar essa bolinha aqui e vamos ver o que acontece? A bolinha veio parar aqui! Que demais! Agora eu vou descer com esse balde para continuar a obra! Balde descendo e Juca subindo! Eu vou descer em 3, 2, 1 e... Que demais! Um trator amarelo! Agora eu sou um motorista de trator! Vou dirigir! Uou! Bim, bim! Uou! Uou! Olha isso! Uma parede cheia de cones! Que demais! Uou! E esses cones são cones da cor laranja! Cones são utilizados para sinalização, mas aqui temos uma parede cheinha deles! E olha, em alguns deles tem luzes dentro e outros não! Que demais! O que mais será que eu encontro por aqui? Vamos nessa? Olha isso! Acho que é um brinquedo! E ele é da cor amarela e azul! E olha, temos 3 bolinhas! Uma bola amarela, uma bola azul e uma bola vermelha! Já sei! Tem aqui um espaço que é para colocar uma dessas bolas e eu tenho que subir através dessas cordas até esse círculo amarelo maior! Bom, como aqui já tem a cor amarela e azul, eu acho que eu vou escolher a bolinha vermelha! Vamos nessa? Preciso colocar aqui, segurar uma corda em cada mão e ter muita paciência para equilibrar a bolinha por essa parte amarela de madeira até chegar lá em cima! Será que eu consigo? 3, 2, 1 e... Yeah! Eu consegui! Eu tive muita paciência e trabalhei o equilíbrio! Esse lugar é demais! Vamos ver o que mais eu consigo explorar! Olha isso! Eu tenho um círculo azul! Uou! E aqui eu tenho várias formas diferentes, de cores diferentes. Bom, eu vou colocar aqui. Ué! Caiu! Já sei! É uma balança! Essas formas têm pesos diferentes e eu preciso equilibrar, manter o equilíbrio da balança. Essa peça, por exemplo, vermelha, ela é um pouco mais pesada. Então aqui eu tenho duas mais leves e vou colocar essa aqui para tentar equilibrar. E temos o equilíbrio! Yes! Que demais! Eu consegui! Eu quero conhecer outras partes desse museu, que é incrível! Olha isso! Uma lousa! Eu amo desenhar! Vamos ver o que eu faço aqui? Hum, já sei! Temos um círculo! E se eu pegar e colocar alguns tracinhos nesse círculo, ele vai se transformando no... Sol! Eu amo o sol! O sol, ele é amarelo! Ele aquece a nossa pele! Já sei! Tive uma outra ideia! Você quer soletrar o meu nome comigo? J... U... C... A... Juca! Que sala legal! Parece uma nuvem! Olha! E é tão macio! E muito divertido! Ah! Que demais! E olha! A minha sombra! É aqui! Eu tô todo colorido! E isso me deixa muito animado e com muita vontade! Sabe de quê? Isso! De dançar! Uou! Olha isso! Círculos coloridos! E esse daqui tem as minhas cores favoritas! Amarelo e azul! Eu vou girar! Vem girar comigo! Eu cheguei nesse espaço que tem uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, cinco! Sim! Eu disse cinco bolas! O que será que acontece se eu puxar deste lado uma bola? Vamos ver? Olha! Uma bola sai do outro lado! E se eu fizer isso com duas bolas? Uou! Duas bolas também saem deste lado! Agora, e se eu fizer com três bolas? Prepara! Um, dois, três e vai! Que demais! Três bolas também saem deste lado! Isso foi muito divertido! Que demais esse espaço! Eu encontrei aqui três bolas! Três bolas de cores diferentes e tamanhos diferentes! Eu tenho uma bola azul, uma bola vermelha e uma bola branca! O que acontece se eu colocar essas bolas aqui e dar movimento a elas? Parece que a força da gravidade está puxando as bolas para dentro! Qual será que vai cair primeiro nesse buraco? A bolinha azul foi a primeira a cair! Qual será a segunda? Eu acho que vai ser a bolinha branca! Será? A bolinha branca está caindo! Caiu! Agora só falta a bolinha vermelha! Está caindo! Caiu! Caiu! E caiu! Isso foi muito interessante e muito divertido! Vem comigo! Chegamos neste brinquedo, que é um caminho de metal. E aqui também eu tenho uma argola, que também é de metal. Tudo o que eu preciso fazer é passar com esta argola por este caminho e chegar do outro lado. Mas é preciso ter muita paciência, atenção e calma! Porque se eu encostar, ele apita! Será que eu consigo? Vamos lá! Paciência, atenção e calma! Estou quase no meio! Estou quase no meio! Estou próximo ao fim! Estou conseguindo! Estou? Estou certo! Agora é só descer e... Eu consegui! Isso foi demais! Eu adorei aprender tudo sobre cores e formas Aqui no Museu da Imaginação Foi muito divertido Esse dia foi demais Bom, mas nós chegamos ao final deste vídeo Se você quiser continuar assistindo mais vídeos meus É só procurar pelo meu nome Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Tchauzinho! Vamos todos já aprender e explorar Juca! Juca! Tanta coisa pra aprender Dá vontade de dizer Juca!